Getoxi selagem absoluta o efeito top com máxima redução liso leve e solto para cabelos inchados volumosos e sem forma sua fórmula enriquecida com nanopartículas de sericina promove uma restauração interna sob a ação térmica realia os fios conferindo a selagem absoluta com brilho intenso redução de volume e frizz é compatível com outras químicas é compatível com todas as químicas desde que seja feito um teste de mechas antes da próxima aplicação de sua química habitual como relaxamentos e alisamentos a aplicação é prática rápida e segura primeiro passo higienização observação em cabelos finos utiliza o shampoo neutro não aplique o produto no couro cabeludo segundo passo a aplicação após lavar os cabelos com shampoo e secar 100% aplique o detox e alinhe com o pente mexe a mexe pausar por 40 minutos minutos terceiro passo finalização após a pausa alinhar novamente e enxaguar até total remoção do produto escovar e pranchar mechas finas por 10 a 12 vezes confira aqui as principais perguntas e respostas e aí 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 e aí